Então, nessa ação penal 502.13.65.42, depoimento da senhora Maria Cecília Castro. Senhora Castro, a senhora foi chamada como testemunha, na condição de testemunha, a senhora tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou lhe advertir por força de lei, porque a senhora faltava para a verdade, a senhora fica sujeita a um processo criminal, certo? Certo. Por isso, eu passo, então, a palavra aqui à defesa de Fernando Bittar, que rolou testemunha para as perguntas. Obrigada, professora, você mencionou que você é a Bittar, certo? Sim. A senhora é a parceira comercial da senhora Miriam Bittar? Sim. Vocês desenvolveram diversos projetos juntos, a parceria é uma parceria antiga. É, tem mais de 10 anos. A senhora teve alguma participação, alguma intervenção no CIP de Atibaia? Sim. A senhora pode perguntar para a gente qual foi essa primeira intervenção que a participação da senhora teve? No início de 2013, eu fui chamada pela enfermeira de plenaria, porque estava havendo um problema de fossa e eles pediram para eu dar uma olhada para ver o que estava causando esse problema, o que estava causando esse mau cheiro na casa e eu fui lá para dar uma olhada nisso. A senhora chegou a executar um projeto, fazer um projeto, dar uma solução para isso? Na verdade, eu tenho mais uma assessoria, uma indicação que você poderia estar sendo feita para resolver o problema e seguiram por esse caminho que eu orientei. A senhora chegou, a contato da senhora sempre foi com o Fernando ou com a Lívia sobre esse assunto? Sim, eu sou com o Fernando. Alguém da família Silva, o ex-presidente Lula, chegou a tratar com a senhora sobre algum assunto causado no CIP de Atibaia? Não, eu sou com o Fernando. A senhora chegou a acompanhar a execução desse serviço? Sim, eu cheguei mais uma ou duas vezes lá para ver se o que eu orientei e estava sendo executado. Foi feito o pagamento para a senhora? Sim, sim, sim. Fui, pagou? Fernando. Está ótimo. A senhora teve alguma outra intervenção mais para frente, especificamente com relação à cozinha desse sítio de Atibaia? Sim, tive. Eles me pediram, o Fernando e a Lívia, fizemos uma reunião, eles me pediram que queriam ampliar a cozinha, fazer uma cozinha mais moderna, uma cozinha fechada, dentro da casa, muito, já estava antiga. Pediam que eu fizesse uma cozinha mais moderna, a lata aberta, para a sala de jantar. Eu fiz uma proposta de horários, fiz um estudo para isso, mas o projeto não deu seguimento dessa forma. Eu queria entender um pouquinho melhor essa questão em relação à cozinha. Minha primeira pergunta é, quem foi procurar a senhora mais uma vez foi o Fernando e a Lívia? Fernando e a Lívia. A senhora chegou a formalizar, existe um projeto de fato, uma proposta de orçamento? Sim, sim, existe. A senhora se lembra? De estar aqui, se você quiser. A senhora se lembra como a senhora mandou isso para a Lívia? Vinha em Lívia. A senhora, acho que a senhora falou que trouxe alguma coisa, vou dar uma examinada no documento, tá bom? A gente junta o processo por aqui, pode ser? Sim. Isso é o projeto que a senhora, a proposta que a senhora mandou, é isso? A proposta de honorários e isso é o estudo que eu fiz na época. E a senhora sabe por quê? Se teve uma reunião, teve outra reunião, por que isso não foi para frente? Na verdade, assim, é um projeto, ficou um projeto meio acanhado dentro da casa, porque é uma casa que já tinha sofrido várias reformas e para ampliar a cozinha e aumentar, abrir botas para sala, jantar, isso ia ficar uma coisa, não ia ficar muito bonito porque tinha um problema estrutural de filiado para resolver. Eu apresentei isso para eles e eles, na verdade, gostaram do layout, queriam dar continuidade nisso e... Na verdade, assim, pediram para eu dar oportunidade nisso, mas aí eles queriam mais pessoas dando palpite no projeto e aí o Fernando pediu para marcar uma reunião com a tia dele, para poder ela também dar palpite nesse projeto. E a gente fez uma outra reunião lá para mostrar o projeto para ele. Quando a gente falou da tia, a gente falou quem era a tia dele? No primeiro momento, não. Quando eu cheguei lá e contei com ele, ele ia me apresentar e eu disse para ele, para me avisar, ele falou assim, olha, eu vou te avisar que a minha tia era a dona Marisa. Eu falei, ah, eu não sabia disso. Ele falou, só para você não estranhar muito. A senhora chegou a ver essa reunião com a dona Marisa? Sim, eu tive essa reunião com ela, mostrei o projeto, apresentei, ela também entendeu o que eu estava falando, na verdade, que ia ficar um projeto não exatamente como ela gostaria, né, porque ia ter um pilar no meio da sala, ia ter uma coisa meio estranha que ela nem gostou muito. E eu falei, cara, para ela ficar bom, a gente teria que ele formar o telhado da casa, e aí nisso eu acho que ela não deve ter achado que ia ficar muito bem, né, pois isso não tivemos mais contato. Não deu certo esse projeto, não deu certo esse projeto. A senhora teve mais alguma outra intervenção ou acabou por aí? Acabou por aí? Sem mais perguntas. Ah, só mais uma questão. Foi feito o pagamento por esse projeto? Sim, foi feito. Quem te pagou isso? Fica. Fica ótimo. Sem mais perguntas. Outros defensores têm negações? Sem pergunta. Sem pergunta. Sem pergunta. O juiz também não tem questões, então vou declarar e encerrar depois o emendor da testemunha. Pode ter um pegar.